A primeira vice-presidente da AFPESP, Thais Helena Costa, esteve reunida com diversas lideranças associativas e sindicais no dia 16 de janeiro em um encontro marcado pelo deputado federal Arnaldo Faria de Sá para discutir estratégias de trabalho contra a aprovação da reforma da Previdência. Confira a mensagem que Thais Helena Costa deixou para todos os servidores públicos e demais trabalhadores. A reforma da Previdência é toda ela, de cabo a rabo, péssima. Nós todos, eu não estou falando em nome dos servidores, eu estou falando como cidadã. Nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos exigir uma auditoria nas contas da Previdência. Nós precisamos pedir que eles revejam a forma de cálculos do benefício. Porque nós vamos ter a pior norma previdenciária que já se viu. É hora de nos unirmos, sociedade. Esqueçam que nós estamos trabalhando pelo servidor público. Nós estamos trabalhando pelo aposentado, da iniciativa privada, do serviço público. Nós estamos trabalhando por todos. Se a sociedade não se unir, não exigir, não ajudar, não falar com o seu deputado, procurem o seu deputado e exija que se faça uma auditoria nas contas da Previdência. Nós teremos a faca, nós estamos com a faca sobre as nossas cabeças. A situação vai ficar péssima. E se nós vivermos mais, como dizem que nós vamos viver até os 90, sofreremos até os 90 anos. Só vai viver bem quem tem dinheiro. Porque o benefício será uma esmola. Acreditem, nós não estamos brincando. O momento não é para brincadeiras. Atuem, se mexam, participem, colaborem. Sociedade, acorde. Vem aí o projeto que mata o cidadão. Especialmente o cidadão que ganha, que recebe da Previdência Social. Então é hora de agirmos. Vamos agir. Juntos.